O meu menino estava comigo, inclusive ele está no outro canal aí Eu avisei pro Vildomar Chama o menino, contrata o menino Não me ouviu? O menino tá no outro canal aí Se lascou-se todinho, o Vildomar Mas tudo bem, quando ligaram pra ele, ele disse Eu já tô contratado Posso te falar uma coisa que o Vildomar pediu pra te falar? Pode Ele disse que chamou o seu menino, teve uma reunião com ele Fez uma proposta e o seu menino nunca mais apareceu Não marcou nada de proposta, de dinheiro Minha filha, o menino tem a família pra criar O menino vai querer se apresentar sem ganhar nada Mas eu duvido, eu duvido que ele faria uma proposta dessas não Vildomar não é desse tipo de direção Proposta indecente eu não ia fazer Menina Mas eu tô te falando Menina De loira pra loiro Menina Oi menino Tô falando Eu também Eu falei, chama o garoto, o garoto tem futuro, o garoto tem... Mas tudo bem, foi pra outra mistura, tá bem, tá beleza Tá um contrato lá e tudo Espera só um pouquinho Vildomar Batista, nosso grande e excelentíssimo diretor Por favor, eu sei que você não gosta de falar no programa Mas fala, Tiririca, que você não é desse tipo de cara E qual foi o tipo que eu falei? Agora não, minha filha, agora você... Não, agora não Agora diga aí Qual foi o tipo de cara que eu falei do Vildomar? E faz proposta sem salário Não foi isso que eu falei Você falou o que então? Você tá botando palavras nas minhas bocas Nas suas bocas? Quantas bocas você tem, Tiririca? Eu tenho várias Aonde? Gente, aonde... Que não dá pra mostrar por causa do horário Hein? Pois é, deixa eu te falhar Aí, não... Aí o menino foi pra lá Tudo bem, tá bem, tá graças a Deus Mandar até um abraço pra ele, tá assistindo Tá lá em Fortaleza Fortaleza em Pesce, tá assistindo a gente Nesse certo momento Que eu avisei pra família que ia estrear e tal Vou voltar pra televisão Eu tô tão feliz, Brito Eu tô falando assim porque eu tô feliz Nós também estamos super felizes Com a sua presença agora O nosso parceiro aqui Mas então, conte Você não sabe a felicidade de levar Alegria pro povo De levar riso pra povo tão sofrido Que nós estamos Tava com saudade desse momento, né? Bom demais Estou aqui, estou me sentindo No programa de vocês E ela dizendo que Ela tá todo o tempo me jurando Que vai me pegar Porque eu não deixo ela falar Fala Deixa mesmo Vai ter que tirar o microfone dele Pois fala Mas quem fez o primeiro foi a Ticela Fala Eu falo mesmo Pois fala Eu tiro o microfone dele mesmo Porque ele não para de falar Pois fala Pronto, cadê? É o quê? Não tenho o que falar Pronto Não tenho o que falar Pessoal, não é? Ô, Vildomar Você quer falar com ele ou não quer, não? O que é, Vildomar? Não, só pra reafirmar aqui Eu recebi o tiro limpa Sim Fizemos uma reunião muito proveitosa Sim Inclusive nessa reunião O senhor foi convocado Mas o senhor disse pra mim Que estava nos Estados Unidos Exatamente Meu filho, eu tô viajando, querido Você foi de jegue pra lá? Não, lá é avião Não sei quantas horas De avião E o senhor não compareceu na reunião Não Fiz uma proposta pra ele em nome da Record A Record tinha um grande projeto pra ele E ele simplesmente não apareceu Mas falhou em dinheiro Não falhou Dinheiro Proposta qualquer um faz O dinheiro, Tiririca, é espetacular Quem é que paga as contas? Quem é que paga as contas? Quem é que paga a pensão? Você O dinheiro O seu Bom, você tá vendo que aqui o negócio com Tiririca é direto e reto Que não tem papas na língua Fala mesmo